Olá pessoal como estão vocês tudo bem espero que sim bom hoje iremos falar sobre essa plantinha aqui você já tem essa planta em sua casa você conhece ela sabe o seu nome esta planta o seu nome é aranto ou também ela é conhecida como mãe de mil ou mãe de milhares conhecido também como mãe de milhares o aranto é nativo da África mas se adaptou facilmente ao clima brasileiro onde também é encontrada trata-se de um acalanchoe uma espécie de planta suculenta que vive bem em regiões tropicais e subtropicais mãe de mil, mãe de milhares e aranto bom olhando aqui para ela já dá para entender mais ou menos porque ela recebe esse nome mãe de milhares né você observa aqui que ó em cada folha olha o tanto de filhotes que tem tá vendo aqui você pode simplesmente replantar uma por uma basta tocar aqui levemente e puxar você vai ver que ela sai tá vendo a mudinha aqui da calanchoe a raizinha dela pois é vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo se Deus quiser fui